Eu Quero Uma Casa Muitos Roques Rurais E Tenha Somente A Certeza Dos Amigos Do Peito E Nada Mais Eu Quero Uma Casa No Campo Onde Eu Possa Ficar Do Tamanho Da Paz E Tenha Somente A Certeza Dos Limites Do Corpo E Nada Mais Eu Quero Carneiros E Cabras Bastando Soleiros No Meu Jardim Eu Quero Silêncio Das Línguas Cansadas Eu Quero A Esperança De Óculos E Meu Filho De Cuca Legal Eu Quero Plantar E Colher Com A Mãe A Pimenta E O Sal